Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Eu já postei aqui no Shorts, postei no Instagram, postei no TikTok, comprinhas de makes gringas. E a gente vai falar sobre cada um desses produtos hoje aqui juntos. Eu tô bem empolgada porque tem muita coisa legal. Talvez você já viu alguns produtos já testados em outras redes, mas eu vou falar mais profundamente sobre cada um deles. Todas as comprinhas foram feitas com importes MDM, que é o site que eu uso, na verdade, pra importar makes, redirecionar makes, minhas comprinhas e tudo mais. São incríveis, super confiáveis, eles cobrem a taxa, caso a compra seja taxada, você não tem que pagar. São vários benefícios, então eu super indico. Vou deixar linkado aqui pra vocês. E bom, eu vou começar que tem muita coisa. Eu vou ter que ligar o ar-condicionado que tá calor. Bom, a primeira comprinha que eu fiz foi um produto que eu tinha esquecido, o Primer de Poros de Rare Beauty. E ele chegou, tipo assim, dois dias depois que o Rare Beauty lançou no Brasil e eu tinha comprado esse mesmo Primer na Sephora. Então eu acabei ficando com dois. É isso. A hora que acabar um, a gente usa o outro. É um Primer bom. Não é o meu favorito. O iluminador é bem melhor. Mas é isso. Temos dois Primers pra usar. Ele é siliconado, assim, e ele serve pra fechar os poros. Eu acho que ele fecha bem. Deixa a pele bem lisinha. Ó, vou aplicar principalmente aqui nessa região. Quando eu comprei, o Rare Beauty não tinha previsão de chegar ainda no Brasil, né? Ia chegar, eu sabia que ia vir. Aí eu tava sabendo há alguns meses, mas não sabia quando. Então eu fiz essa comprinha. Mas, ó, não sei se dá pra enxergar pela câmera. Não é aquele efeito blur, como o BT Blur ou Primer da Nina, que é muito, assim, nítido, que fecha os poros. Mas ele dá uma fechada de leve. Quem tem poros não tão abertos, assim, vai amar. E aí, passando esse erro que eu fiz, eu comprei produtinhos Charlotte Tilbury. Essa marca aqui, chiquérrima, cara, uma marca gringa que tem bombado nos últimos tempos lá no TikTok, que é uma marca que viralizou e todo mundo tá louco pra testar ela. E assim como todo mundo, eu também. Eu comprei. Sim, eu fui uma fortuna. Mas temos aqui, primeiro, Hollywood Flawless Filter, que foi o produto que mais viralizou, na verdade. É, ele não é uma base, parece uma base aqui pela cor, né? Mas ele não é uma base, porque ele não tem cobertura. Ele também não é um iluminador. Ele também não é um primer. Ele é um produto, como diz o nome, um filtro. Um filtro pra sua pele ficar com aquele blur, com um vício, um glow bonito, antes de você fazer a pele. Eu já vi gente fazendo a pele só com ele, tá? Usando como base. Que, no caso, zero cobertura, só deixou glow. Eu acho muito glow pra uma pele só isso, tá? Mas, se você achar, tá tudo mara. Eu comprei a cor 2, tem vários tons, por isso que eu achei que era a base no começo. Ele parece um iluminador líquido, né? Tá vendo? Olha o glow que ele deixa pra ele. É bem lindo, é um produto bem lindo mesmo. Mas eu achei ele bem parecido, na verdade, com produtos tipo o BT Glow, chamo da Bruna Tavares, que é hidratante com glow, assim, também. Oi, bebê, você quer subir aqui? Tem alguém querendo um colo. Olha o meu bebezinho querendo um colo. Fala, oi, pessoal! Não vai não ver meu produto no rosto, não. Peraí, bebê. Fica quietinho aí, tá bom? E lembra até o primer da Selena Gomez, Glow. Eu acho que ele é fácil de substituir por outro produto glow. Achei ele lindo, achei ele lindo. Mas acho que a gente tem produtos mais baratos que fazem a mesma coisa, sabe? A pele finalizada com glow. Acho uma pele de rica, tá? Riquíssima. Já vi gente usando assim na vida, só isso. Daí eu acho demais, porque tá realmente muito glow, só se você usar pouco produto. Mas tem uma pele, assim, preparada pra receber a base e virar a pele mais rica que você já viu. Aí, a gente vai pra parte 2 de Charlie Stewart, que aí sim é a pele de rica que valeu cada centavo. Airbrush Flawless Foundation. Aí sim é a base. Comprei na cor 3 Cool, de frio. E é essa base aqui, que só pela embalagem a gente sabe que ela é a base mais rica que a gente já viu. Basicamente, essa é a definição dela. E eu já usei, já testei horas de uso, pacificando o dia inteiro com essa base. E eu estou simplesmente apaixonada, talvez ela tenha ganhado o primeiro lugar no ranking de balas favoritas da minha vida. De tão impressionada que eu fiquei com ela. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ler aqui, ó, na embalagem, tá escrito as características, né? Ó, ela tem alta cobertura. Ela é um flawless matte, tipo um matte confortável, que não é hiper seco, não é hiper matte. E ela tem longa duração. E é exatamente isso. Inclusive, eu nem acho que ela é tão matte assim, porque o matte fica só nas primeiras horas. Depois eu acho que ela fica uma pele bem glow, na verdade. Eu vi gente falando que não se deu bem com ela, porque ela era muito matte. Gente, juro, eu não acho ela uma base tão matte assim. Fiquei feliz porque eu acertei a cor. Olha isso. Tudo pra mim. Ó, acertei na cor, não acertei? Ficou mara. Essa alta cobertura é linda. Deixa eu dar mais um. Dá pra ver, né? Que ela tem uma super cobertura. E olha o efeito dela. Ela é sequinha, mas não é. Não sei explicar, mas tá vendo? Olha o visto. E não é só porque a gente tem o Flawless Filter embaixo, não, tá? Porque a gente tem, né, esse glow que já tá ajudando a ficar glow. Mas mesmo sem esse produto, ela não é seca, mate, daquele jeito. Ela ainda deixa esse vício. E é a coisa mais linda que eu já vi, ó. E fica esse vício o dia todinho na pele. Vou aplicar do outro lado mais de perto agora pra vocês verem. Eu vi várias meninas usando no TikTok, tipo, com pele cheia de acne, assim. E a base sumindo com tudo. E o mais legal é que ela é sem de alta cobertura. Ela cobre tudo, mas ela não é grossa. Sabe uma base fluida que até quando você vê só, só a base parece que ela vai ser uma cobertura de nada. De tão fluida que ela é. Ela é leve, muito leve. Uma camada finíssima na pele pra ter a cobertura total. Ó, é assim que ela ficou na minha pele, sem mais nada. Boca branca, mas é isso. É uma base linda. Ela me lembrou muito o efeito da base Light Reflecting. Light Reflecting da NARS, que é nova, que é uma base glow. Só que essa aqui é um pouco mais sequinha do que a da NARS. A NARS é feita pra ser uma base glow. Essa aqui é feita pra ser uma semi-mate. Mas eu acho o glow dela na pele, esse é feito bem parecido com o da NARS. Porque são duas bases que eu... A base da NARS é a base que eu tô usando demais quase todos os dias. Então, por isso que eu amei, entendeu? Eu tô muito feliz que eu tô saindo da pegada de pele muito seca. Sabe? De pele muito mate. Era completamente desse, desse tipo de pele e só. Tô gostando muito de bases luminosas, mais glow. Nota 10, nota 1000. E a gente vai para o corretivo. Que foi outro viral do TikTok. Inclusive, viral de Rainy Beaver, usando muito. Que é o corretivo da Colsas. Essa embalagem aqui ficou bem famosa. Se você segue influenciadora de beleza lá na rede vizinha, lá no TikTok, você provavelmente já viu. E eu comprei sem saber absolutamente nada sobre esse produto. Eu comprei porque eu vi demais todo mundo usando. Falei, deve ser bom. Ele tem uma cobertura média. Ele não é um super corretivo de tampar todo, tipo da Tarte, sabe? E ele é bem, bem, bem cremoso. Ó, ele tem skincare, ativos de skincare na composição. Tem cobertura média. E ele é um tratamento dessa região também de linhas, de olheira. Meio que um uso constante dele, diário. Ele vai ajudar a diminuir e melhorar essa região dos olhos. Eu não sei, não posso dizer isso ainda. Porque eu usei ele muito pouco, desde que ele chegou. Mas vou continuar usando. Se ele tratar, melhor, né? Eu achei esse aqui um corretivo muito bom. Para que ela make nada. Não combina muito com essa base, né? Porque é uma super base de alta cobertura. Para um corretivo mais pele fresh, clean. Mas, enfim, estou colocando aqui junto só porque eu comprei junto. Mas eu usaria mais esse corretivo numa pele mais leve. Sem muita base, ou quase nada de base. Ou só o corretivo mesmo. Ele é uma pele mais fresh. Uma pele mais... Nascia assim, entendeu? Porém, ele é bruto. Para quem é do time menos cobertura, você vai amar. Sabe uma coisa muito boa desse corretivo? É que ele praticamente não acumula nada. Eu falo praticamente porque, assim... Para mim, todo corretivo acumula. Porque eu tenho muitas linhas. Mas sempre vai acumular. A diferença é o quanto vai acumular. O quão rápido vai acumular. E se o pó vai segurar para não acumular. Entende? Esse corretivo aqui, ó. Quando eu aplico, ele não acumula nas linhas automaticamente. Isso é quase raro de acontecer. Eu tenho bastante linha. Então, quando, né? Não vai direto aquelas linhas marcadas embaixo. Eu sei que é um ponto positivo. Mas ele é bem cremoso. Bem grossinho. Dá para ver, né? Que ele não deixou sequinho essa região. Está bem cremoso mesmo. Minha pele inteira está cremosa. Para mim, está perfeito. E ele não acumulou praticamente nada. Mesmo ainda sem selar com o pó. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que eu vou selar com o pó. E ele vai continuar assim durante o dia. Ele não vai começar a criar linhas durante o dia. Sabe? Ele vai ficar lisinho. Desse jeito. Perfeito. Eu não tenho pó novo. Então, eu vou usar o Boca Rosa Beauty. Que eu estou usando sempre. Só embaixo dos olhos. Não existe estar corretivo sem selar para mim. Nunca. Se eu posso só um condivinor no celular, vai ficar horroroso. Admiro quem consegue. Senão, você tem uma pele de bebê. Voltei sem base na boca e sobrancelha feita para a gente ir para o próximo produto. Que foi, talvez, o meu produto favorito dessa comprinha. Porque eu fiquei louca nele desde que eu vi no site. E mais louca ainda quando ele chegou. Que é esse produto aqui da House Labs. Que é a marca de maquiagem da Lady Gaga. Eu nunca tinha testado absolutamente nada dessa marca. E eu amei. Eu vi alguém usando no TikTok. É o Pigment Paint. Que, na verdade, é uma tinta. Não tem para que que é para usar. É para usar como você quiser. Eu vi gente usando. Como blush. Que é como eu usei a primeira vez e fiquei viciada. Como delineador. Como sombra. Como batom, né? Balmy, tint, enfim. Como você quiser. Basicamente é isso. Uma mini gotinha de nada dele. Dá para fazer tudo. Inclusive, eu passei a primeira vez um tantinho. Não saiu nem o dia seguinte. Tão pigmentado que esse produto é. Ele é um pigmento mesmo. Ó, vou colocar um tantinho aqui na minha mão, ó. Essa gotinha. Presta atenção na hora que eu passar o pincel. Ó. Olha isso. Vai virando uma super... Um super pink. E eu achei que ia ficar roxo, tá? Eu estava com medo quando chegou. A embalagem era roxa. Mas olha o blush rosinha que ele vem. Simplesmente muito parecido com o Camélia da Bruna Tavares, né? De cor. Que é o meu blush favorito. É a coisa mais linda. Um rosinha chiclete. Obviamente que... Tirando o excesso, né? Se você passar direto essa tinta na cara, vai ficar... Um fúcsia. A cor dele é fúcsia, né? Vai ficar um fúcsia para o roxo ali. Pesadão. Tirando o excesso, ele fica assim. Esse é o rosinha mais lindo do mundo. Fiz minha chinelada de respeito. Amo, gente. Tudo para mim esse rosa. E aí eu vou aproveitar e fazer uma coisa que eu não fiz outra vez. Que é usar esse produto como um delineador. Vamos fazer um delineado com ele? Deixa eu pegar um tiquinho aqui sem esfumar. Agora que eu preciso do produto sem esfumar. Vamos ver como ele se sai como delineado. Porque é aprovadíssimo como... Ixi, acho que o pincel está grosso. Mas vamos lá. Como... Como blush ele é aprovadíssimo. Vamos ver como delineador. Tudo para mim. Eu vi um vídeo na... Acho que no TikTok da marca House Labs. Da Lady Gaga usando esse produto. E a própria Lady Gaga estava usando como delineador. Nossa, achei lindo. Essa cor é linda. E ele é muito fácil de manusear. Apesar do meu pincel estar com uma ponta bem grossa. O vídeo vai estar um pouco mais fininho. É isso. Temos um produto mil e uma utilidades novo que eu amei. Esse produto aqui, além desses tons mates. Tem vários tons mates como esse. Tem tons cintilantes. E assim, imagina usar essa cor em brilho na pálpebra. Ou no blush, por blush glow. Sei lá. Eu sei que eu quero. Eu tenho que comprar mais cores desse. Próximo produto que eu vou usar aqui agora. Ele é da Charlotte Tilbury. Que é uma sombrinha. E eu fiz o vídeo testando essa sombrinha por Instagram. E assim, o que eu fiz? Sem querer. Essa é a cor champanhe. Eu comprei a minha cor. A cor da minha pele em sombra. Eu passo no olho. Não adiciono nenhuma cor. Tipo, de verdade. Ele é da minha cor real. Exata. Só fica um glowzinho. Então eu pensei em fazer o que? Vamos usar essa sombra como iluminador. Será que vai funcionar? Eu acho que vai. Porque ela tá da minha cor. Não vai adicionar a tom. Sei lá. Vamos tentar. Vou pegar um pouquinho aqui. Esse pincelzinho é da Nina Secrets. Nossa, eu acho que vai funcionar. Ele vai ficar muito parecido. Sabe com o que? O iluminador Marmalade. Da Bruna Malheiros. Que é o iluminador em gel. Tem muita vibe dessa sombra. Ó. Super funcionou. Tudo pra mim. Amei. Rola espumar com os dedos também. Enfim, com a esponjinha, com a mão. Mas é um ótimo iluminador. Bom, eu tenho produtos aqui também de R.E.M. Beauty. R.E.M. Beauty. Enfim. A marca da Ariana Grande. Um gloss e uma sombra também cremosa. Só que eu vou guardar esses produtos pra um próximo vídeo. Porque eu comprei os lançamentos também de corretivo, de primer, que acabaram de lançar da marca dela. Então a gente vai fazer um outro vídeo assim que chegarem esses produtos só de marca da Ariana Grande, tá? Então esses dois estão guardadinhos aqui. E aí, pra completar essa comprinha, nós temos produtos de lábios. Primeira coisa. Outro produto do R.E.M. Beauty que eu comprei, que chegou dois dias depois do lançamento, que foi o combinho de lápis e batom na cor Humble. Que é uma cor que é muito dupe, né? Muito semelhante ao batom Pillow Talk, muito famoso, da Charlotte Tilbury. Aí nós temos este balme que é a perfeição. O balme de Huda Beauty. Só pela embalagem holográfica, eu já amei. Olha aqui em cima é escrito o nome, Dirty Tots. Mas olha, tem glitter e é rosa, entendeu? Só a etiqueta. Eu fiquei louca por esse balme, por quê? Rosa, glitter. Se tem rosa com glitter, eu preciso. Olha, não, sério, eu vou colocar bem aqui pra vocês verem. Olha a beleza deste balme. Ele tem glitter. Não dá pra mim. Eu achei que ele não ia sair nada de glitter na boca, que ia ser só um glow, o glitter ia ficar só aqui na embalagem. Mas ele sai glitter aqui junto, bem de leve, ó. Ele tem a sensação de uma manteiga de cacau, sabe? Bem amanteigado, que espalha muito fácil, desliza. E ele tem efeito de gloss com glitter, ó. Sei lá, é a coisa mais linda da vida. E eu tô muito feliz se eu comprei ele, porque agora eu tava reservando pra gravar vídeo, então eu tava sempre fechadinho. Eu quero colocar isso aqui na bolsa pra usar toda hora. Porque assim, além de hidratar a boca, vai deixar com efeito de gloss lindo com glitter. Só isso que eu queria, ó. Só aquela bala brilhante já vale todos os dólares caríssimos gastos. Eu tentando me convencer, né, de que o gasto tem dinheiro, mas tá tudo bem. Ele é lindo, vale a pena. E aí, por último, temos um último batom que eu ainda não testei, que é esse Melted Matte da Too Faced. Essa linha vende no Brasil. Provavelmente essa cor também tem no Brasil. Mas ele tava numa super promoção na Sephora, quando eu tava fazendo essas compras no site da Sephora gringa. Tava, tipo assim, custando 7 dólares um batom da Too Faced. Então, acabei comprando. Porque eu gosto muito do vermelho desse. O vermelho é a coisa mais linda. Esse é a cor Into You. Hum, nude rosado. Achei bem lindo. Eu acho que ele é bem diferente dos batons que eu tenho aqui. É engraçado, né, quando a gente compra sem ver, por site online, vendo as fotos do site só. É muito diferente, né, porque ele era bem mais nude. Bem mais claro no site e nas fotos. Ele é bem mais escuro, no rosa queimado, que eu achei bem lindo, bem poderoso mesmo. Gostei, fica a dica cor Into You. Esse aqui provavelmente tem na Sephora do Brasil mesmo, Too Faced. Essa fórmula é uma fórmula matte muito confortável, de longa duração. Eu gosto muito dos batons da Too Faced. Valem cada centavo real. E duram muito, né, porque assim, o meu vermelho tá lá. Eu já usei 300 mil vezes, tá cheio. Bom, é isso por hoje. Testamos todas as minhas comprinhas, várias novidades, várias makes gringas viralizadas, que valeram a pena, graças a Deus. A maioria, pelo menos, valeu a pena. O dinheirinho gasto. Eu preciso fazer o meu ranking, né, meu top 3. Ai, tô gostando muito desse batom. Tô me olhando aqui, tá combinando comigo, não é gostoso. Meu top 3. Primeiro lugar vai ser a tinte da marca da Lady Gaga, da House Labs, que eu amei. Multifuncional, blush perfeito, delineador maravilhoso. Parece até a minha unha, né, enfim. A cor eu acertei, o produto eu acertei. Segundo lugar, eu preciso colocar essa base. Olha essa base como é a coisa mais linda. Sério, eu sou apaixonada nela. A minha pele fica intacta por horas e horas, o dia inteiro. Eu tirei, a última vez que eu usei, eu tirei ela só de madrugada, assim, umas 2 da manhã. Ela tava perfeita ainda no meu rosto, então é o meu segundo lugar. E o meu terceiro vai pro meu balme, né. O meu balme brilhante de glitter. Meu top 3 dessa comprinha, com certeza. Me conta aí qual foi o seu top 3 dessa comprinha. Vou deixar link aqui de contato, né, de Imports MDM. Caso você queira algum produto gringo e tal. Ela que sempre traz os meus. Super confiável, sempre são originais, maravilhosos. E é isso! Vou deixar muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti